Salve Maria! Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim e nós estamos lendo a Bíblia online. Hoje vamos ler o capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. Começamos com o coração do Evangelho, ou seja, a paixão e ressurreição de Jesus que compreendem os capítulos 14, 15 e 16. Vamos então ler juntos? Ah, mas primeiro, se inscreva aqui no canal, deixe também o seu like e ative o sininho para as notificações porque isso faz com que o canal cresça, o conteúdo é 100% gratuito e você me ajuda muito. Já fez isso? Já se inscreveu? Então vamos agora ao capítulo 14 do Evangelho, segundo São Marcos. Ora, dali a dois dias seria a festa da Páscoa e dos pães ázimos, e os sumos sacerdotes e os escribas buscavam algum meio de prender Jesus à traição para matá-lo. Mas não durante a festa, diziam eles, para não haver talvez algum tumulto entre o povo. Jesus se achava em Betânia, em casa de Simão, o leproso. Quando ele se pôs à mesa, entrou uma mulher trazendo um vaso de alabastro cheio de um perfume de nardo puro de grande preço, e quebrando o vaso, derramou-lhe sobre a cabeça. Alguns, porém, ficaram indignados e disseram entre si, Por que esse desperdício de bálsamo? Poderia ter sido vendido por mais de trezentos denários e serem dado aos pobres, e irritavam-se contra ela. Mas Jesus disse-lhes, Deixai-a, por que a molestais? Ela me fez uma boa obra. Vós sempre tendes convosco os pobres, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim não me tendes sempre. Ela fez o que pode. Embalsou-me antecipadamente o corpo para a sepultura. Em verdade vos digo, Onde quer que for pregado em todo mundo o Evangelho, será contado para sua memória o que ela fez. Judas Iscariotes, um dos doze, foi avistar-se com os sumos sacerdotes para lhes entregar Jesus. A essa notícia, eles alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E ele buscava a ocasião oportuna para o entregar. No primeiro dia dos ázimos, em que se molava a Páscoa, perguntaram-lhe os discípulos, Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Ele enviou dois de seus discípulos, dizendo, Ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem carregando um cântaro de água. Seguiu, e onde ele entrar, dizei ao dono da casa, O mestre pergunta, Onde está a sala em que devo comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará uma grande sala no andar superior, mobiliada e pronta. Fazei ali os preparativos. Partiram os discípulos para a cidade, e acharam tudo como Jesus lhe havia dito, e prepararam a Páscoa. Chegando a tarde, dirigiu-se ele para lá com os doze. E enquanto estavam sentados à mesa e comiam, Jesus disse, Em verdade vos digo, Um de vós que come comigo me há de entregar. Começaram a entristecer-se e a perguntar-lhe um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes ele, É um dos doze que se serve comigo do mesmo prato. O Filho do Homem vai, segundo o que dele está escrito, Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem for traído. Melhor que seria que nunca tivesse nascido. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, e depois de o benzer, partiu-o, e deu-lhe-o dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, e apresentou-lhes, e todos dele beberam. E disse-lhes, Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos. Em verdade vos digo, já não beberei do fruto da videira até aquele dia em que o beberei de novo no reino de Deus. Terminado o canto dos salmos, saíram para o monte das oliveiras, e Jesus disse-lhes, Vós todos vos escandalizareis, pois está escrito, Ferirei o pastor, e as ovelhas serão dispersas. Mas depois que eu ressurgir, eu vos precederei na Galileia. Entretanto, Pedro lhe respondeu, Ainda que todos se escandalizem de ti, eu, porém, nunca. Jesus disse-lhe, Em verdade te digo, hoje, nesta mesma noite, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me terás negado. Mas Pedro repetia com maior ardor, Ainda que seja preciso morrer contigo, não te renegarei. E todos disseram o mesmo. Foram em seguida para o lugar chamado Getsemane, e Jesus disse a seus discípulos, Sentai-vos aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Disse-lhes, A minha alma está numa tristeza mortal. Ficai aqui e vigiai. Adiantando-se alguns passos, prostrou-se com a face por terra, e orava que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. Abá! Pai! suplicava ele. Tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça o que eu quero, senão o que tu queres. Em seguida, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo. Disse a Pedro, Simão, dormes? Não pudeste vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se outra vez, e orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os de novo dormindo, porque seus olhos estavam pesados, e não sabiam o que lhe responder. Voltando pela terceira vez, disse-lhes, Dormi e descansai. Basta! Veio a hora. O filho do homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. Aproxima-se o que me há de entregar. Ainda falava, quando chegou Judas Iscariotes, um dos doze, e com ele um bando armado de espadas e cacetes, enviado pelos sumos sacerdotes, escribas e anciãos. Ora, o traidor tinha lhes dado o seguinte sinal, Aquele a quem eu beijar é ele. Prendei-o e levai-o com cuidado. Assim que ele se aproximou de Jesus, disse, Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe as mãos e o prenderam. Um dos circunstantes tirou da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha. Mas Jesus tomou a palavra e disse-lhes, Como a um bandido, saístes com espadas e cacetes para prenderme. Entretanto, todos os dias estava convosco, ensinando-o no templo, e não me prendestes. Mas isso acontece para que se cumpram as escrituras. Então todos o abandonaram e fugiram. Seguia-o um jovem coberto somente de um pano de linho e prenderam-no. Mas, lançando-o de si, o pano de linho, escapou-lhes despido. Conduziram Jesus à casa do sumo sacerdote, onde se reuniram todos os sacerdotes, escribas e anciãos. Pedro foi seguindo de longe até dentro do pátio. Sentou-se junto do fogo com os servos e aquecia-se. Os sumos sacerdotes e todo o conselho buscavam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não o achavam. Muitos diziam falsos testemunhos contra ele, mas seus depoimentos não concordavam. Levantaram-se então alguns e deram este falso testemunho contra ele. Ouvimos-no dizer, Eu destruirei este templo feito por mãos de homens, e em três dias edificarei outro que não será feito por mãos de homens, mas nem neste ponto eram coerentes os seus testemunhos. O sumo sacerdote levantou-se no meio da assembleia e perguntou a Jesus, Não respondes nada? O que é isto que dizem contra ti? Mas Jesus se calava e nada respondia. O sumo sacerdote tornou a perguntar-lhe, És tu o Cristo, o Filho de Deus bendito? Jesus respondeu, Eu o sou. E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote rasgou então as suas vestes. Para que desejamos ainda testemunhas? exclamou ele. Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E unanimemente o julgaram o merecedor da morte. Alguns começaram a cuspir nele, a tapar-lhe o rosto, a dar-lhe socos e a dizer-lhe, Adivinha? Os servos igualmente davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo, no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Ela fixou os olhos em Pedro, que se aquecia e disse, Também tu estavas com Jesus de Nazaré. Ele negou, Não sei, nem compreendo o que dizes. E saiu para a entrada do pátio e o galo cantou. A criada que o vira começou a dizer aos circunstantes, Este faz parte do grupo deles. Mas Pedro negou outra vez. Pouco depois, os que ali estavam diziam de novo a Pedro, Certamente tu és daqueles, pois és galileu. Então ele começou a praguejar e a jurar, Não conheço esse homem de quem falais. E imediatamente cantou o galo pela segunda vez. Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe havia dito, Antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negarás. E lembrando-se disso, rompeu em soluzos. Queridos irmãos, esta é a conclusão do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. É o começo da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas também de sua ressurreição. No próximo vídeo, vamos ler o capítulo 15 do Evangelho de São Marcos. Qual foi o trecho do texto bíblico que mais tocou o seu coração? É muito forte. Estamos no ápice da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, que caminha, sobretudo, para o capítulo 15 e depois, o mais importante, a ressurreição do Senhor. Deixe nos comentários qual é o trecho que você mais gostou e o que você aprendeu com o capítulo 14. Se inscreva no canal, também ative o sininho para as notificações e curta o vídeo. Que Deus te abençoe. Salve Maria!